Game Over Você deve conhecer o Super Mario 64, né? O jogo do Nintendo 64, acho que o melhor jogo, o jogo de plataforma que foi totalmente revolucionário, 3D, você falou, nossa, o melhor jogo do mundo, beleza. Daí teve um hacker que agora, acho que faz um mês mais ou menos, ele fez o Mario 64 Chaos Edition. O que que é isso? Ele pega alguns códigos de GameShark, sabe GameShark? Que modifica totalmente o jogo e faz algumas trapaças no meio do jogo, só que trapaça que você escolhe. Então, pegou esses códigos de trapaça e colocou aleatoriamente no meio do jogo. Ou seja, você tá andando tranquilamente, de repente, esse personagem fica gigante. Tá andando tranquilamente, de repente, o mapa fica de ponto cabeça. Ou divide o mapa em várias partes. Ou você começa a voar, você começa a ir pra trás. Coisas que você não imagina, sua cabeça começa a rodar e coisas assim. Então, o produtor, na verdade, esse hacker que criou esse mod, essa modificação, ele falou o seguinte, é quase impossível você chegar ao final nesse modo. Daí eu já imagino algumas pessoas falando, ah, é quase impossível, então deixa comigo. Um abraço aí pro Juninho, que é nosso amigo que pegou todas as estrelas no Mario 64. Qualidade. Então, é um negócio muito frenético. Ele fala, nossa, eu queria testar como é que eu faço. É muito simples, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tem lá pra você baixar tranquilamente a ROM, que é o jogo, na verdade, se você pegar por emulador. Então, você tem que ter o emulador, baixa na internet lá o emulador de Nintendo 64 e a ROM tá disponível aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Game Over. Game Over. Game Over. Game Over.